É por isso que ninguém nunca deu nem podia dar solução do porquê que assim são, aparentemente conhecem, mas verdadeiramente não, porque tudo isso, todas essas vidas transformaram-se de uma hora para outra, como por exemplo, a vaca dá o leite, tem vida e dá vida, do leite faz-se o queijo. O queijo deixado até o fim da duração começa a se deformar em bichos e esses bichos se transformando em outras vidas. O vivente é feito de que? De uma goma. A esta goma dão o nome de espermatozoide, que tem vidas e se transforma em outras vidas microbianas para a formação do corpo humano, que depois de pronto e feito, fica sendo uma fábrica de reprodução de vidas. Humano esse que ao morrer transforma-se ainda em outras vidas, que são os micróbios gerados do próprio corpo e esses micróbios se transformam em outras vidas. Está aí a transformação dos corpos, quando os humanos eram gagos atrasados, mas com algum entendimento faziam como os índios para se abrigarem do tempo, habitavam em locas, malocas, tocas, vindo daí se aperfeiçoando cada vez mais, até fazerem uso das barracas e choças de palhas e de pedras. E quando isto aconteceu, já estavam nascendo os primeiros passos desse progresso. Antes do princípio desse progresso, os entendimentos eram diferentes, o modo de viver também, e quando já se entendia regularmente, o progresso era de trocas, diferente como diferente era também a vegetação. E assim, por as virtudes de todos estarem reunidas no sol, na lua, nas estrelas, na resina e na goma, que são terra e água, é que daí surgiram os vegetais e os animais, provenientes da deformação, que tudo veio transformando, e tudo que se transforma diminui. Por isso, é que todos dependem dessas sete partes, e assim estão vendo que o corpo é formado por essas sete partes. Porque tudo que se transforma diminui. Pelo seguinte, uma mata com arbustos de todos os tamanhos, uma vez derrubada, se transforma em outra coisa. Uma vez derrubada e queimados os arbustos, viram carvão, transformando-se do que eram, virando cinzas. Diminuíram, depois entrando água nessas cinzas, assentam, e mais diminuídas ficam. Apodrecem, e depois de podres, transformando-se em outros seres, devido aos micróbios, a vida microbiana. A terra é uma bicheira, produzindo bichos de todas as maneiras, e por isso está aí a formação microbiana, a bicharada. Isto são dados comprovantes, bem comprovados, para provar o princípio do mundo como foi, e o fim dele de todos como será, por meio da imunização racional. Está aí o princípio do mundo, e o fim, de onde vieram e para onde vão, como vieram e como vão. Ninguém soube no mundo, de onde veio nem para onde vai. Criam-se aí como bichos, vivem como bichos, e desaparecem sem saber dar soluções de coisa alguma. Estes dados são aqui esclarecidos na escrituração, para dar ao vivente a certeza e o saber de que aqui encontram as soluções de tudo, dadas por mim o racional superior. Isto é, para saberem quem é o racional superior, que sou eu, tratando aqui de esclarecer tudo a contento para todos universalmente, e para não me confundirem com o espiritismo, a imunização racional feita pelo racional, que sou eu, explicando quem sou, o que sou, e o que todos são, o que foram, e por que deixarão de ser o que foram, para serem o que são. E assim, todos os que se firmarem junto ao racional superior, que sou eu, viverão cheios de júbilos, satisfações e felicidades por conhecerem e alcançarem a imunização racional.